MAURIEN 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 Cala a boca MAURIEN 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 Vai pra sua casa que horas Ei, dona Clotilde Vai pra sua casa que horas MAURIEN 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 Será que mamãe já viu que a mamãe já nasceu velha, sabia? Eu nunca lembro de mamãe sendo... Eu nunca lembro de mamãe sendo... Sendo nova não MAURIEN Deslizuada que o povo escuta, o vizinho escuta Não tem vizinho não aqui Não MAURIEN Cala a boca MAURIEN MAURIEN Tá danada no pão, viu? Essa mulher pode comer tanto pão, nem entope as artéria não Eu soube fora em cima, pra que você sabe? Hã? Eu soube fora em cima MAURIEN Cala a boca Não tá É vizinho Ei O Babau O Babau Tá morrendo aí em cima Comprou Comprou E o outro? Que outro? Não separou, menina E aquele que a gente foi Separou 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 o apartamento que ele tava Que a gente foi na casa dele No ira dele Era dos... Dos dois Sim Mas aí ficou pra ela, por causa do menino Comprou Pra morar sozinha Comprou o apartamento pra morar mais um viado Que viado, mamãe O menino é viado, mamãe Tem a língua grande Entendeu? Tá morrendo sozinho Comprou